E eu acabei de anotar o deslado pela velha chua. O Koldo está de bom que você veio me salvar, por favor. E deixe chupar o seu pau. Para com isso, se controla. Pegar a sua banana. Que nojo. Sem sentido. Com as nossas bananas preciosas, seu ladrão de genitade. Meca tudo de medo que estou se afirando. A cidade faça o favor de nos dar a sua banana agora. Eu te dou. Pode levar tudo o que for meu. Eu não me importo de virar um monstro, amigo. Vai, manda ver o Koldista. Mostra que você é maço. Fala aí, jovens. Eu sou o Alan Felipe. Bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Senem. Calma que a cena já vai continuar. Mas eu vim só te deixar um recado, mano. Se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada. Nem um real. Se inscreve no canal. O maior canal geek. Para você e para mim. Esse é o canal Modo Senem. Hein? Meu Deus. Mas por quê? Será que a psicocinese estimulou demais as ondas cerebrais dela e fez com que o chakra dessa humana se abrisse? E não arritmentar vocês! Ah, doendo! O que você está fazendo? Velha tua boca. Quando o pau dele estiver sob o meu controle, a maldição vai afetar esse garoto. Se quiser que eu devolva-me... É ridícula, sua bela estroga. Devolve o pau dele agora! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? É verdade. A pena a exercição. O que você está fazendo? É ridícula, sua bela. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Obrigado.